Impressão 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 Emergir 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 Atual 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 Misturar 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 Verão 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 Visão 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 Fraco 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 Vestido 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 Fadiga 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 Mapa 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 Impressão Impressão Emergir 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 Atual Actual Misturar Misturar Verão Verão Visão Visão Fraco Fraco Vestir Vestir Fadiga Fadiga Mapa Mapa Banco 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 Botão 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 Schema 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 Peito Demitir-se 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 Membro Loja de Departamento 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 Só 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 Danificar 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 Bastão 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 Banco Banco Botão Botão Esquema Esquema Peito Peito Demitir-se Demitir-se Membro Membro Loja de Departamento Loja de Departamento Só Só Danificar 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 Bastão Bastão Ambição 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 Existência 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 Temperatura Temperatura Foga 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 Padronizar 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 Tigela 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Parque 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 Atividade Atividade Torcer 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 Ambição 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 Existência 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 Temperatura Temperatura Foca Foca Padronizar Padronizar Tigela Tigela Ónibus escolar Ónibus escolar Parque Parque Atividade Atividade Torcer Torcer Bruxa 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 Espiral 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 Trabalhador 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 Útil 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 Dormir 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 Patriotismo 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 Fácil 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 Espero 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 Chuteiras 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Bruxa Bruxa Espiral 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 Trabalhador Trabalhador Útil Útil Dormir Dormir Patriotismo Patriotismo Fácil Fácil Espero Chuteiras Chuteiras Floresta Floresta Jovem 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 Ocupado 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 Imagina 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 Pijamas 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 Prever 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 Propriedade 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 Domingo 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 Barco 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 Pipa 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 Jovem 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 Ocupado 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 Imagina Imagina Pijamas 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 Preparar Preparar Prever Prever Pijamas Pijamas Dormes Propriedade 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 Domingo Propriedade Domingo 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 Destinues Barco. Pipa. Pipa. Adormecido. 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 Urso. 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 Saltar. 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 Nadar. 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 Primo. 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 Relance. 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 Torta. 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 Implorar. 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 Cortesia 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 Importam 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 Adormecido Adormecido Urso Urso Saltar Saltar Nadar Primo Primo Relance Relance Torta Torta Implorar 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 Cortesia Cortesia Importam Importam Cede 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 Faço Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Borboleta 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 Quase 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 Capacete 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 Seco 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 Grosso 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 Retro Relógio Retro Relógio Relógio 护 right Sede Faço Faço Morrer de fome Morrer de fome Borboleta Borboleta Quase Quase Capacete Capacete Seco Seco Grosso Grosso Outubro Outubro Relógio Relógio Folha 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 Acho 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 Igreja 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 Biogum Contato 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 Bilhete 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 Limão 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 Pedra 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 Quinta-feira 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 Giro 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 Folha 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 Acho Acho Igreja 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 Biogum Biogum Contato Contato Bilhete 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 Limão 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 Pedra 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 Quinta-feira 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 Giro 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 Touro 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 Motorista 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 Lua 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 Rosa 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 Comum 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 Darfo 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 Lindo 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 Xilofon 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 Sozinho 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 Ruga 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 Toro Toro Motorista Motorista Lua Lua Rosa Rosa Comum Comum Garfo Garfo Lindo Lindo Chilofone 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 Sozinho Sozinho Ruga Ruga Passatempo 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 Batata 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 Roche 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 Tculaç Decorar 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 Germe 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 Cricatura 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 Avô Arquiris 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 Garganta Garganta Espalho 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 Passatempo 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 Batata Batata Rocha Rocha Declare 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 Avô Arco-iris Arco-iris Garganta Garganta Espelho Espelho Ilgância 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 Impor 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 Fato 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 Lobo 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 Engenheiro 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 Paixão 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 Pombo 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 Fluxo 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 Noivado 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 Estante 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 Elegância Elegância Impor Impor Foto Foto Lobo 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 Engenheiro Engenheiro Paixão Paixão Pombo 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 Fluxo 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 Noivado 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 Estante 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 Meleão 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 Vale 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 Acontecer 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 Felicitar 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 A RUA A rua A rua A rua Bombear 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 Palco 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 Surpreso 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 Sonho 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 Função 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 Melão Melão Vale Vale Acontecer Acontecer Felicitar 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 A rua 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 Bombear 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 Palco 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 Surpreso 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 Sonho 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 Função Função Amborger 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 Casamento Inteligente 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 Surpresa 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 Picnic 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 Fazenda 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 Azul 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 Facilmente 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 Tolete 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 Hamburger Hamburger Cenário Cenário Casamento Casamento Inteligente Inteligente Surpresa Surpresa Piquenique Piquenique Fazenda Fazenda Azul Azul Facilmente 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 Tolete Tolete Morciaria 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 Esfera 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 Nove 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 Inveja 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 Dificuldade 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 Caridade 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 Carne 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 Pó 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 Cozinhar 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 Girafa 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 Mociaria 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 Esfera 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 Nove 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 Inveja 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 Dificuldade 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 Caridade Caridade Carne Carne Pó Pó Cozinhar Cozinhar Girafa Girafa Deleitado 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 Gatinho 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 Escolher 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 Onda 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 Magia 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 Compartilhar 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 Calçada 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 Lixo 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 Habilidade 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 Ervilha 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 Deleitado Deleitado Gatinho Gatinho Escolher Escolher Onda Onda Magia 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 Compartilhar 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 Calçada Calçada Lixo 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 Habilidade 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 Ervilha Ervilha Respeito 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 ocidental 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 aeroporto 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 órgão 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 sobrevivência 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 soltar 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 governo 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 curso 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 triunfo 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 descasca 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 Respeito Respeito Ocidental Ocidental Aeroporto Aeroporto Órgão Órgão Sobrevivência Sobrevivência Sultrar Sultrar Governo Governo Curso Curso Triunfo Triunfo Descasca Descasca Gosto 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 Hostilidade 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 Necessário 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 Proza 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 Minuto 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Monotonia 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 Transbordar Refrigerante 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 Pica-pau 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 Gosto Gosto Hostilidade Hostilidade Necessário Necessário Prosa Prosa Minuto Minuto Lugar Colocar Lugar Colocar Monotonia Monotonia Transbordar 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 Refrigerante Refrigerante Pica-pau Pica-pau Compositor 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Revolução 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 Processo 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 Chateap 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 Salada 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 Exercício 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 Ganso 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 Garrafa 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 Pintura 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 Compositor Compositor Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Revolução 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 Processo 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 Chateap 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 Salada 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 Exercício 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 Ganso 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 Garrafa 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 Pintura 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 Ovalha Ovalha Ovelha Ovelha Serpente 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 Lírio 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 Pelo 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 Júpiter 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 Fortaleza Remédio 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 Historiador 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 Criança 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 Pingo Pingo Ovelha Ovelha Serpente 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 Lírio Lírio Pelo 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 Júpiter 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 Fortaleza 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 Criança Remédio 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 Historiador 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 Criança 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 Mercado 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 Leicuna 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 Econômico Económico Escritório 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 Selecionar 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Osso 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 Leve 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 Centímetro 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 Seguro 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 Mercado Mercado Leicuna Leicuna Econômico Econômico Escritório Escritório Selecionar Selecionar Escova Dental Escova Dental Osso Osso Leve Leve Centímetro Centímetro Seguro Seguro Purao 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 Baneca 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 Mágico 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 Cavalaria 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 Tradicional 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 Confiança 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 Polar corda Polar corda Polar corda Polar corda Deslizar 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 Falcão 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 Solo 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 Curão Curão Baneca Baneca Mágico 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 Cavalaria Cavalaria Tradicional Tradicional Confiança 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 Polar corda Polar corda Polar corda Deslizar Deslizar Falcão Falcão Solo 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 Cintura 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 Cerco 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 Veja 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 Acertar 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 Despesa 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 Amarbo, 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 Registro, Registro, Registro. Tufon, Tufón, Tufon, Tufon. Telefone Camelo 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 Cintura Cintura Cerco Cerco Veja Veja Acertar Acertar Despesa Despesa Amarbo Amarbo Registro Registro Razo Razo Telefone 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 Camelo Camelo Parulhento 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 Estômago 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 Instinto 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 Nariz 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 Unico 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 Desenhar 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 Congelar 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 Parede 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 Inicial 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 Caos 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 Parulhento Parulhento Estômago Estômago Instinto Instinto Nariz Nariz Único Único Desenhar Desenhar Congelar 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 Parede Parede Inicial Inicial Caos 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 Un 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 Suspiro 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 Estornauta 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 Cheiro, 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 vivo, vivo, vivo. Reposa, 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 partida, partida, partida. Partida, superstição, superstição, superstição. Facto, 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 facto. Olhar, olhar, olhar. Olhar, um, um, suspiro, suspiro. Astronauta, astronauta, cheiro, cheiro, vivo, vivo. Reposa, 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 partida, partida. Substituição, substição, substição. Facto, facto, facto. Olhar, olhar. Olhar, chapéu. 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 Arrepender-se. 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 Tapeligianicum. 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 Eutronicum Procurar 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 Retorna 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 Fantasma 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 Maio 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 Bússola 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 Período 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 Chapéu Chapéu Arrepender-se Arrepender-se Tapeligianicum Tapeligianicum Eutronicum Eutronicum Procurar 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 Retorna Retorna Fantasma Fantasma Maio 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 Bússola 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 Período 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 Dieta Vieta 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 Tigr 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 Prosperidade 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 Joelho 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 Paz 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 Vantagem 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 Profundo 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 Nublado 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 Fevereiro 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 Formiga 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 Dieta Dieta Tigre Tigre Prosperidade Prosperidade Joelho Paz Paz Vantagem Vantagem Profundo Profundo Nublado Nublado Fevereiro Fevereiro Formiga Formiga Restringir 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 Desajo 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 Vejo 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 Luxo 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 Violão 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 Cadeira 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 juquita 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 cheio 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 cachecol 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 vício 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 restringir restringir desajo desajo vejo vejo luxo luxo violão violão cadeira cadeira juquita juquita cheio cheio cachecol cachecol vício vício conhecimento 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 caro 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 deficiência 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 Lugal 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 Trem 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 Tornozelo 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 Sexta-feira 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 Dinheiro 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 Lucura 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 Conhecimento Conhecimento Caro Caro Deficiência Deficiência Cadeiro Cadeiro Legal Lugal Trem 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 Tornozelo 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 Sexta-feira Sexta-feira Dinheiro Dinheiro Lucura Lucura Amarelo 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 Placa 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 Pugada 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 Lembrar 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 Chevoso 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 Boca 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 Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Meio ambiente Meio ambiente Vocação Orgulhoso Amarelo Placa Pegada Pegada Lembrar Lembrar Chevoso Chevoso Boca Boca Conte uma mentira Conte uma mentira Meio ambiente Meio ambiente Vocação Vocação Orgulhoso Orgulhoso Copum 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 Importar Tio 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 Coelho 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 Banhar 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 Furioso 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 Capaz 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 Milha 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Ombro 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 Copo Copo Importar Importar Tio Tio Coelho Coelho Banheiro Banheiro Furioso Furioso Capaz Capaz Milha Milha As vezes As vezes As vezes Ombro Ombro Universidade 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 Água 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 Aluguel 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 Tulipa 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 Ginásio 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 Ensole Ensolarado Ensolarado Espiar 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 Troca Troca, 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 enrelo, 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 enrelo. Solteiro, 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 universidade, universidade, água, aluguel, aluguel, tulipa, tulipa, ginásio, ginásio, ensolarado, ensolarado, espiar, espiar, troca, troca, enredo, enredo, solteiro, solteiro, ajuda, 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 Mãe 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 Hora Discernimento 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 Cintuas 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 Origem Gravidade 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 Escriturário 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Desde há Desde há Desde há Desde há Ajuda Ajuda Mãe 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 Simples Simples Origem Origem Gravidade 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 Escriturário 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Desde há Desde há Desde há Pescu 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 Pesado 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 Ganho 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 Gabinete 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 Agosto Gabinete 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 Tímido Tímido Balaia 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 Pesco Pesco Sábio Sábio Pesado Pesado Monopólio Monopólio Ganho Ganho Escorregar Escorregar Gabinete Gabinete Agosto Agosto Tímido Tímido Balaia Balaia Desastre 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 honestidade 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 padaria 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 treinador 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 justiça 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 caminhão 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 primeiro 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 seco 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 andorinha 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 nebuloso nebuloso Nubuloso Desastre Honestidade Padaria Treinador Treinador Justiça Justiça Caminhão Caminhão Primeiro Primeiro Século Século Andorinha Andorinha Nebuloso Nebuloso Erro 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 Teatro 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 Pópto 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 Apartamento Sacrifício 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 Ataque Arquiteto 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 Leva, 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 leva. Abrir, abrir, abrir. Abrir, cansado, 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 erro, erro, teatro, Póbedo, Póbedo, apartamento, apartamento, Sacrifício, sacrifício, ataque, ataque, arquiteto, arquiteto, Leva, 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 abre, 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 Cansado, 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 voar, 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 noite, 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 durido, 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 Dorido Fechecha 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 Aventura 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 Mobília 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 Teoria 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 Cinco 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 Faca 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 Biblioteca 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 Voar Voar Noite Noite Dorido 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 Fechecha Fechecha Aventura 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 Mobília Teoria Mobília Teoria 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 Cinco Cinco Faca 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 Biblioteca 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 Língua 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 Luta 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 Estádio 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 Controversia 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 Diminuir 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 Castelo 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 Interruptor 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 Dedo 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 Questionário 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 Caderno Caderno Língua Língua Luta Luta Estádio Estádio Controvérsia Controvérsia Diminuir Diminuir Castelo Interruptor 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 Dedo Dedo Questionário Questionário alligator Questionário Homenagem 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 Montanha 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Gastar 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 Ne vita Ne vita Ne vita Ne vita Ne vita Ne Name Ne Name Ne Name Ne Name Animal Auditório 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 Coisa 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 Religioso 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 Calção 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 Homenagem Homenagem Montanha Montanha Vídeo do pé Vídeo do pé Gastar Gastar Gavita Gavita Animal Animal Auditório Auditório Coisa 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 Religioso Religioso Calção 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 Fundição 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 Eterno 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 Noção 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 Frustração 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 Fogo 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 Acima 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 Universo 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 Abraço 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 cedo cedo vaso 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 fundição fundição eterno eterno noção noção frustração frustração fogo fogo acima acima universo universo abraço 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 cedo 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 vaso vaso beira 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 exposição 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 imaginação 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 Velozes 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 Perfissão 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 Estúpido 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 Diário 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 De volta De volta De volta De volta Generosidade 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Beira 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 Exposição 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 Imaginação Imaginação Velozes Velozes Profissão 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 Estúpido 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 Diário Diário De volta De volta Generosidade Generosidade Em breve Em breve Unha 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 Sólido 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 Quarta-feira 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 Cão 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 Ferver 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 A principal A principal A principal A principal Ilha 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 Porta 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 Chalk 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 Quarta-feira. Cão. Cão. Ferver. Ferver. A principal. A principal. Ilha. Ilha. Porta. Porta. Choque. Choque. Recioso. Recioso. Tozinho. 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 Preocupado. 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 Estímulo. 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 Régua. 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 Ninguém 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 Resolver 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 Comando 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 Cereja 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 Juvenil 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 Artista 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 Pauzinho Pauzinho Preocupado Preocupado Estímulo Estímulo Régua Régua Ninguém Ninguém Resolver Resolver Comando Comando Cereja Cereja Juvenil 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 Artista Artista Privilégio 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 Imenso 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 Prejuízo Privilégio Perjuízo Prejuízo Perigozo Perigoso 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 Lançamento 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 País 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 Casaco 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Neatrum 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 Voz 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 Privilégio Privilégio Imenso 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 Prejuízo Prejuízo Perigoso Perigoso Senhor Desi Joe Voz Caio Vasco Doce Cois Poes Coonne Ba枝 Coosse CoVI continent Com certeza. Néutromo. Néutromo. Voz. Voz. Basquetebol. 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 Liberdade. 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 Bárbaro. 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 Baixo. 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 Orar. Orar. Urar 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 Inverno 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 Guarda-chuva 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 Estilo 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 Convenção 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 Terra Terra Basquetebol Basquetebol Liberdade Liberdade Bárbaro Bárbaro Baixo Baixo Urar Urar Inverno Inverno Guarda-Chuva Guarda-Chuva Estilo Estilo Convenção Convenção Terra 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 De gás De gás De gás De gás De gás Branco 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 Aplaudir 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 Documentário 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 Reino 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 Farmacia 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 Reserva 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 Rabo 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 Ordem 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 Controle Remoto Controle Remoto Controle Remoto Controle Remoto Diogás Diogás Branco Branco Aplaudir Aplaudir Documentário Reino Reino Farmacia Farmacia Reserva 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 Rabo Rabo Ordem Ordem Controlo remoto Controlo remoto A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Permanecer 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 Realizar 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 Paredal 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 Corredor 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 Pai 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 Tormentoso 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 Mês 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 Mercúrio 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 Sobrancelha 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 A fumaça A fumaça Permanecer Permanecer Realizar 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 Paredal Paredal Corredor 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 Pai 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 Tormentoso 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 Mês 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 Mercúrio 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 Sobrancelha 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 Prata 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 Tópico 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 Permissão 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 Livro 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 Cultura 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 Permitir 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 Simbolizar 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 Fúria 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 Apagador 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 Prata Prata Sanduíche Sanduíche Tópico Tópico Permissão Permissão Livro Livro Cultura Cultura Permitir Permitir Simbolizar 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 Fúria 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 Apagador 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 Polgar Precisar 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 Gravitação 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 Meio 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 Perfeito 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 Elvo 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 Zofio Elvo 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 Ganhar Escala 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 A final de semana A final de semana Polgar Polgar Precisar Precisar Gravitação Gravitação Meio Meio Perfeito Perfeito Alvo Alvo Desafio Desafio Ganhar Ganhar Escala Escala Músico 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 Máquina 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 Biscoito 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 Elogiu 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 Tocar 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 Fantasia 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 Pescoço 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 Grossero 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Cantar 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 Músico Músico Máquina 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 Biscoito Biscoito Elogiu Elogiu Tocar Tocar Fantasia Fantasia Pescoço Pescoço Grosseiro Livro didático Livro didático Cantar Cantar Curar 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 Grau 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 Proprio 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 Aguarde 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 Rico 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 Meçã 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 Pauzinhos 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 Ainda 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 Estrela 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 Prevalecer 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 Curar Curar Grau Grau Próprio Próprio Aguarde Aguarde Rico Rico Maçã Maçã Pauzinhos Pauzinhos Ainda Ainda Estrela Estrela Prevalecer 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 Exibição 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 Plano Responsabilidade 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 One X depends Game Xander Game Xander Game Xander Game Xander Castanho 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 Rio 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 Macaco 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 Conquista 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 Limitar 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 Calça 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 Exibição Exibição Plano Plano Responsabilidade Responsabilidade Boneco de Neve Boneco de Neve Castanho Castanho Rio Rio Macaco 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 Conquista 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 Limitar 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 Calça 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 Abençoe 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 Concentrado 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 Coruja 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 Camisola 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 Chá 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 Carteiro 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 Pensar 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 Cerveja 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 Barato 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 Promessa 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 Abençoe Abençoe Concentrado Concentrado Coruja Coruja Camisola Camisola Chá Chá Carteiro 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 Barato 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 Promessa Promessa Chave 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 Estação Resistência 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 Golpe 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 Professor 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 Empurrar 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 Piscadela 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 Barrera 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 AVIANTE CARACOL 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 CHAVE CHAVE ESTAÇÃO ESTAÇÃO RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA GOLPE GOLPE PROFESSOR Professor Empurrar 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 Piscadela Piscadela Barreira Barreira AVIANTE AVIANTE CARACOL CARACOL Oficial 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 Nevado Olho para Olho para Olho para Olho para Contudo 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 Explicação 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 Transmitir 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 Estufa 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 Cris 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 Independência 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 Panela 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 Oficial 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 Nevado 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 Olho para Olho para Olho para Contudo Contudo Explicação 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 Transmitir Transmitir Explicação 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 Crise Independência Independência Panela Panela Toalha 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 Presente 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 Falhou 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 Sagrado 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 Cobertor 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 Globo 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 Suave 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 Explorar 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 Sobrinho Sobrinho Toalha Toalha Presente Presente Falhou Falhou Sagrado Sagrado Cobertor Cobertor Globo Globo Suave Suave Explorar Explorar Profundidade Profundidade Sobrinho Sobrinho Fruta 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 Portão 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 Prazer 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 Nativo 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 Coção 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 Sofá 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 Desveneça 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 Desveneça. Pão. 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 Inferno. 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 Torção. 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 Fruta. Fruta. Portão. Portão. Prazer. Prazer. Nativo. Nativo. Cossão. Cossão. Cofá. Cofá. Desveneça. Desveneça. Pão. Pão. Inferno. Inferno. Torção. Torção. Efeito. 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 Revelar. 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 Ventoso. 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 Ventoso De várias De várias De várias De várias Ciúmes 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 Carro 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 Arranha-Céu 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 Conta 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 Corágem Coragem Corágem 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 Gerit Gerir 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 Efeito Efeito Revelar Revelar Ventoso Ventoso De várias De várias Ciúmes Ciúmes Carro Carro Arranha seu Arranha seu Conta Conta Coragem Coragem Gerir Gerir P P P P P P Teto 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 Negligenciar 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 Preconceito 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 Espaguete 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 Arregra 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 Sentir 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 negrau 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 pescaria 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 визнянца 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 Vizinhança Pé Pé Teto Teto Negligenciar Negligenciar Preconceito Preconceito Espaguete Espaguete Regra Regra Sentir Sentir Negrau Negrau Pescaria Pescaria Vizinhança Ganância Ganância Ganancia 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 Gersonet Gersonet Garçonete Garçonete Era 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 Acordado 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 Livraria 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 4 4 4 4 4 4 4 4 Anual 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 Estudioso 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 Precioso 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 Ganância Ganância Garçonete Garçonete Era Era Acordado Acordado Livraria Livraria Quatro Quatro Anual Anual Serviço Serviço Estudioso Estudioso Precioso Precioso Afeição 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 Difícil 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 Ampliar 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 circunstância 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 poluir-se 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 Diopardo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Modéstia 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 Comparecer 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 Afeição Afeição Difícil Difícil Ampliar Ampliar Urano Urano Circunstância Circunstância Poluir-se Poluir-se Diopardo Diopardo Desenho animado Desenho animado Modéstia 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 Comparecer Comparecer Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Tris 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 Porcento 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 Glória 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 Presumção 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 Rato 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 Lavo 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 Minha 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 Out 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 Ingrim 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 Três Três Porcento Porcento Glória 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 Presunção Presunção Rato Rato Lavo 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 Manhã Manhã Alto 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 Ingrim 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 Sobreviver 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 Biografia 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 Fera 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 Poema 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 Abacaxi 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 Forno 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 Perto 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 Esufrão 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 Linha 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 Sobreviver Sobreviver Biografia 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 Fera 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 Poema 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 Abacaxi 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 Forno Abacaxi 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 Dom Dom Linha Linha Clar 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 Alta 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 Bolo 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 Café 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 Repetir 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 Família 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 Tráfego 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 Vizinho 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 hipopótamo 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 tião 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 colar colar alta alta bolo bolo café café repetir repetir família família tráfego tráfego vizinho vizinho hipopótamo 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 peão peão hipocrisia 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 diamante 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 agricultor 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 Picante Picante Cotovelo 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 Alegria 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 Tecnologia 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 Desapontado 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 Porco 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 Ceg 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 Hipocrisia 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 Diamante Diamante Agricultor Agricultor Picante 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 Cotovelo 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 Alegria Alegria Tecnologia 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 Derramar. 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 Residir. 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 Psicologia. 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 Muito. 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 Cuidado. 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 Bateria. 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 Tradição 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 Descarte 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 Criativo 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 Vinho 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 Derramar Derramar Residir Residir Psicologia Psicologia Muito Muito Cuidado Cuidado Bateria 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 Tradição Tradição Descarte Descarte Criativo 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 Perigo Ponto 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 Ouvã 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 Menteiga 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 Transportar 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 Dragão 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 Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Soldado 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 Microscópio 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 Metrol 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 Perigo Perigo Ponto 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 Uvã 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 Menteiga Menteiga Transportar Transportar Dragão Dragão Vaidade Vaidade Soldado Soldado Microscópio Microscópio Metrol Metrol Aumentar 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 Maçante 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 Gentil 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 Coxa 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 Espírito 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 Despertar 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 Mosca 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 Dentista 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 Brilho 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 Pausa 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 Aumentar Aumentar Maçante Maçante Gentil Gentil Coxa Coxa Espírito Espírito Despertar Despertar Mosca 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 Dentista 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 Brilho Brilho Pausa 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 Abaixo 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 Eletricidade Autricidade 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 Cavalo 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 Célula 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 Desistir 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 Conhecer 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 Avião 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 Adoração 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 Doces 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 Ficção 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 Abaixo Abaixo Electricidade Electricidade Cavalo Cavalo Célula Célula Desistir Desistir Conhecer Conhecer Avião Avião Adoração 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 Doces 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 Ficção 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Jóia 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 É normal É normal É normal É normal Longe 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 Corrente 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 Guilson 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 Mamei Mamei Mamãe Mamãe Sensato 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 Trabalho 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 Ruse 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Jóia Jóia É normal É normal É normal É normal Longe Longe Corrente Corrente coach Guilson 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 acio Corrente sein Estivo Sensato Sensato Trabalho Trabalho Rude Rude Cabelo 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 Abóbora 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 Tendência 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 Culcar 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 Pequeno 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 Masculino 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 Antigo 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 Entrada 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 Museu 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 Joalharia 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 Cabelo Cabelo Abóbora Abóbora Tendência Tendência Colocar Colocar Pequeno Pequeno Masculino Masculino Antigo Antigo Entrada Entrada Museu Museu Joalharia 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 Discutir 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 Sala de Aula Calidade Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Lucro. 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 Frango. 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 Projeto. 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 Semáforo. 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 Excelente. 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 Excelente Nação 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 Aluna 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 Restejar 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 Discutir Discutir Sala de aula Sala de aula Lucro Lucro Frango Projeto 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 Semáforo Semáforo Excelente 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 Nação Nação Aluna Aluna Restejar 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 Ciência 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 ALEGRE ALEGRE CRECIMENTO 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 ALFACE 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 CANETA 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 METEVÓ 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 Bravura 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 Lagarto 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 Galinha 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ciência Ciência Alegre Alegre Crescimento Crescimento Alface Alface Caneta Caneta Metabol Metabol Bravura Bravura Lagarto Lagarto Galinha 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 Ser bom para Ser bom para Criatura 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 Unificar 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 Sentar 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 Preto 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 Travesseiro 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 Harmonia 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 Corvo 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 Conflito 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 Atitude 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Criatura Criatura Unificar Unificar Sentar Sentar Preto Preto Travesseiro Travesseiro Harmonia Harmonia Corvo Corvo Conflito Conflito Atitude 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Filha 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 Natureza 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 Trimestre 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 Febre 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 Detectares 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 Músculo 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 Década 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 Milho 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 Espaço 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 Satisfeito 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 Filha 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 Natureza Natureza Trimestre 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 Febre 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 Detectares 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 Músculo 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 Espaço Satisfeito Satisfeito Fundo 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 Bem-sustido 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 Viagem 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 Centro 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 Agonia 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 Comida 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 Justa 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 Laboratório 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 Poluição 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 Base 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 Fundo Fundo Bem-sucedido 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 Viagem Viagem Centro 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 Agonia 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 Laboratório Poluição Poluição Base Base Grato 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 Atrás 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 Bombeiro 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 Molhado 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 Fígado 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 Nenhum 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 Evolução 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 PASSEIO 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 VELHO 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 QUADRADO 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 GRATO GRATO ATRÁS ATRÁS BOMBEIRO BOMBEIRO MOLHADO MOLHADO FÍGADO NINHO NINHO EVOLUÇÃO EVOLUÇÃO PASSEIO PASSEIO VELHO 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 QUADRADO 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 CANTOUTS 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 CORRE 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 Corre, comente, 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 borda, 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 empla, 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 nhoca, 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 desperdício, 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 significar, 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 espécis, 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 impulso, 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 cantores, 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 corre, corre, comente, 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 borda, borda, ampla, ampla, nhoca, minhoca, minhoca, desperdício, desperdício, significar, significar, espécis, 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 impulso, impulso, sub- turno, sub- marino, sub- marino, sub- marino, sub- marino, sub- marino, sub- marino, rejeitar estacionamento 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 tubarão 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 hábito 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 transmissão 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 quadra 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 futebol 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 pinista pinista musiquita quilograma 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 sub-mar-ino Submarino Rejeitar Rejeitar Estacionamento Estacionamento Tubarão Tubarão Hábito Hábito Transmissão Transmissão Quadra Quadra Futebol Futebol Pinista Pinista Kilograma Kilograma Quarto 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 Ansioso 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 Simbolo 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 Parece 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 Aperto 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 sair seturno 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 detalhe 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 insistir 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 ódio 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 quarto quarto ansioso ansioso símbolo símbolo parece parece aperto 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 sair 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 seturno seturno detalhe detalhe insistir 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 ódio 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 uniforme 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 Fortuna 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 Contagem 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 Comédia 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 Deixe 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 mesa 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 Temporada 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 Proverência 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 Rhinoceronte 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 Uniforme Uniforme Fortuna Fortuna Contagem 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 Comédia Comédia Desse Desse Chaminé 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 Mesa 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 Temporada Temporada Proverência 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 Rhinoceronte Rhinoceronte Persuadir 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 Dificuldades 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 Superar 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 Pânico 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 Recomendar 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 Osso 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 Cinzento 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 Redação 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 Mucanismo 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 Persuadir Persuadir Dificuldades Dificuldades Superar Superar Pânico Pânico Pulmão Pulmão Recomendar Recomendar Osso Osso Cinzento Cinzento Redação Redação Mecanismo Mecanismo Política 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 Lenda 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 Fome 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 Espada 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 dor 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 viabo 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 alimentação 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 beleza 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 vente 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 futuro 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 política política lenda 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 fome fome espada espada dor 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 viabo viabo alimentação 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 beleza bela ��� zak belleza dente dente lenda 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 there lenda 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 CERPINTAIRO CERPINTAIRO TOQUE 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 TÚNEL 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 VIR 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 ALMIRANTE 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 PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS PERIODO DE FÉRIAS definição 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 lápis 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 casamento 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 carpinteiro carpinteiro toque 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 túnel túnel ver almirante almirante televisão televisão período de férias período de férias período de férias definição definição lápis 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 casamento casamento civilização 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 Concha 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 Educação 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 Isca 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 Abril 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 Ler 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 Machucar 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 Divertido 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 Relíquia 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 Sement Semente 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 Civilização Civilização Concha Concha Educação Educação Isca Isca Abril Abril Ler Ler Machucar Machucar Divertido Divertido Relíquia Relíquia Semente Semente Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Colina 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 2 2 2 2 2 Cabeça 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 DIA 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 PROPOR 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 SIMPATIA 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 Propósito 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 Relaxar 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 Mil 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 Muito pequeno Muito pequeno Colina Colina Dois Dois Cabeça Cabeça Dia Dia Propor Propor Simpatia 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 Propósito 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 Relaxar 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 Mil Mil Evitar 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 Geladeira 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 Oito 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 Piscina 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 Alfaiate 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Guarda 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 Lavar 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 C 다음에 Remoção Emoção 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 Nutrição 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 Evitar Evitar Geladeira Geladeira Oito Oito Piscina Piscina Alfaiate Alfaiate Em geral Em geral Guarda Guarda Lavar Lavar Emoção Emoção Nutrição Nutrição Rosa 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 Bahia 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 Aritmética 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 Lábio 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 Juntz 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 Classificação 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 Caverna 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 Sul 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 Sujeito 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 Herói 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 Rosa Rosa Bahia Bahia Aritmética Aritmética Lábio Lábio Conte Juntz 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 Jeze Раз Juntz 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 Ver zaman Sul Sujeito Sujeito Herói Herói Coçar, arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Lenço 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 Limpar 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 Idiota 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 Vidro 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 Difícil 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 Líbia Lula Líbia Lula Líbia Lula Líbia Lula Líbia Lula Líbia Lula Dível-lua Ambulância 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 Lançar 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 Anteleto 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 Cursar Arranhão Cursar Arranhão Lenço Lenço Limpar Limpar Idiota 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 Vidro Vidro Difícil Difícil Dível-lua 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 Ambulância 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 Lançar 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 Enteleto 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 Camisa 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 conduzir 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 plástico 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 entrega 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 novembro 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 máximo 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 sal 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 prada 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 palha 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 garagem 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 camisa camisa conduzir 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 plástico 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 entrega 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 Novembro Novembro Máximo Máximo Sal Sal Prada Palha Palha Garagem Garagem Advogado 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 Problema 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 Solta 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 Construir 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 Banulho 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 Júlio 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 Braço 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 Tensão 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 Mnogrito 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 Luva 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 Advogado Advogado Problema Problema Solta 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 Construir Construir Banulho Banulho Júlio Julho 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 Braço Braço Tensão Tenção No grito No grito. Luva. Luva. Pia. 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 Experiência. 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 Cibonete. 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 Cibonete Fresco 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ponte 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 Antepassado 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 Aroma 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 Gis 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 Esticam 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 Pia Pia Experiência Experiência Cibonete 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 Fresco 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 Lidar com Lidar com Ponte Ponte Antepassado Antepassado Aroma Aroma Giz Esticam Esticam Pirâmide 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 Salto 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 Asnu 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 Kilometro 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 10.000 Carimbo 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 1 1 Mi 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 Janeiro 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 Saúde 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 Tarde 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 Pirâmide Pirâmide Salto Salto Asno Asno Kilómetro Kilómetro 10.000 10.000 Carimbo Carimbo Me Mi 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 Janeiro Saúde Saúde Tarde Tarde Dados Anacronismo 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 Violino 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 Bolsa 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 Ativo 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 Raiva 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 Abalha 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 Cortina 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 Mês 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 Gato 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 Vades Vades Anacronismo Anacronismo, anacronismo, violino, violino, bolsa, bolsa, ativo, ativo. Raiva, raiva, abelha, abelha, cortina, cortina, mês, mês, gato, gato, ter, 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 verde, 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 entrar, 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 especial, 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 exemplo, 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 passado, 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 vitória, 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 falcon, 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 Multidão 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 Perna 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 Ter Ter Verde Verde Entrar Entrar Especial Especial Exemplo Exemplo Passado 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 Vitória 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 Fócu Fócu Multidão Multidão Perna 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 Dirigir 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 Balão 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 Patrão 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 Destruir-se 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 Pinhasco 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 Hagia 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 Vela 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 Compromisso 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 Vesibol 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 Dirigir Dirigir Balão 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 Batrão 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 Destruir Destruir-se 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 Pinhasco 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 Águia 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 Vela 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 Compromisso 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 Vesibol 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 Netação Caminhar Caminhar Tratado 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 Vampiro 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 Proveja 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 Vermelho 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 Pessoa 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 Trancar 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 Reunir 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 Routine Routine Netação Netação Caminhar Caminhar Tratado Tratado Vampiro Vampiro Proveja Proveja Vermelho Vermelho Pessoa Pessoa Trancar Trancar Reunir Reunir Seis 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 Jarda 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 Quantidade 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 Científico 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 Cobertura 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 Motocicleta 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 Secretário 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Cachanhoto 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 Supermercado 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 Seis Seis Jarda Jarda Quantidade 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 Científico 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 Cobertura 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 Motocicleta Motocicleta Secretário Secretário Quadro negro Quadro negro Quefanhoto Supermercado Supermercado Guardenap 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 Grande 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 Sobre 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 Interesse 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 Policial 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 Grama 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 Já 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 Virar 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 Gênio 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 Corp 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 Guarden Up Guarden Up Grande 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 Sobre Sobre Interesse Interesse Policial 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 Grama 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 Já 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 Virar 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 Gênio 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 Corp 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 Movimento 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 Tapete 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 Aipu 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 Sweater 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 Introduzir 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 Mueva 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 Casar Oceano 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 Tertaruga 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 Mutunum 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 Movimento Movimento Tapete Tapete Aipu Aipu Sweater Sweater Introduzir 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 Moeda 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 Casar Casar Oceano 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 Tertaruga 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 Mutunum 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 Astuto 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 Estrada 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 TENIS DE MESA POLEGADA PULGADA CULHAITA 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 INFANCIA 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 MASTIGAÇO 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 ORO 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 CHIVEIRO 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 ESTUDE ESTUDE Estrada Estrada Segundo Segundo Tênis de mesa Tênis de mesa Polegada Colheita Colheita Infância Infância Mastigaço Mastigaço Ouro Ouro Cheveiro Cheveiro Economia 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 Resistente 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 Fita 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 Pente 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 Acreditam 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 Pugás 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 Largo 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 Sinto Sinto Cinto Sinto Quinto 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 Cerca 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 Economia Economia Resistente Fita Fita Pente Pente Acreditam Acreditam Pogar Pogar Largo Largo Cinto Cinto Quinto Quinto Cerca Cerca Esquerda 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 Ocultais Ocultar 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 Quieto 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 Março 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 Curva 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 Dominária 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 Sebors 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 Pés 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 Candidato 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 Esquerda Esquerda Ocultar 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 Quieto 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 Março 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 Curva 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 Dominária 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 Sebors Sebors Pés 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 Candidato 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 Ônibus Ônibus Errado 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 Afiado 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 Aranha 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 Nuvem 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 Sei 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 Incluir 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 Desgraça 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 Suco 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 Dezembro 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 Olho 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 Errado 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 Afiado Afiado Aranha Aranha Nuvem 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 Sem 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 Incluir 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 Desgraça 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 Suco 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 Dezembro 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 Olho 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 Quente 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 Perseverança 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 Cebola 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 Crítica 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 Culpa 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 Terceiro 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 Salve 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 Esforço 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 Nave Nave Espacial Nave Espacial Quente Quente Perseverança 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 Cebola 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 Crítica 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 Culpa 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 Terceiro 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 Salve 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 Esforço 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 Astero Questão 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 Nave Nave Espacial Nave Espacial Dancerino 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 Herditariedade 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 Longo 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 Continuar 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 Unânime 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 Horizonte 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 Convite 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 Pressa 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 Cessar 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 Desprezo 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 Dancerino 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 Herditariedade Herditariedade Longo Longo Continuar Continuar Unânimo Horizonte Horizonte Convite Convite Pressa Pressa Cessar Cessar Desprezo Desprezo Cura 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 Pissajairo 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 Pessegeiro Canguru 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 Porto 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 Escalar 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 Buraco 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 Famoso 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 Literatura 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 Armadilha 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 Perdoar 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 Cura Cura Pessegeiro Pessegeiro Canguru 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 Porto Porto Canguru Escalar Canguru Canguru King Buda dispira L FEMOSO LITERATURA ARMADILHA PERDOAR NAVIU 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 MEIA NOITE MEIA NOITE MEIA NOITE MEIA NOITE CIDADE 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 CIRCLE 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 PEZADELE 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 SOPA 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 Público 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 Perder-se 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 Mente 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 Rã 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 Navio Navio Meia-noite 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 Pesadelo Pesadelo Sopa Sopa Público 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 Preperder-se Preperder-se Público Preder-se Mente 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 Onça 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 Peru 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 Contemporâneo 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 Sair 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 Lixo inferior diferente cenoura giz de cera giz de cera giz de cera marinha 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 onça onça peru contemporâneo 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 sair sair lixo lixo inferior inferior diferente 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 cenoura cenoura giz de cera giz de cera giz de cera marinha 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 couro 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 juiz 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 inventar 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 plantar 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 campanha 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 Rufinho Rufinho Método 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 Viazo 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 Uralha 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 Solitário 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 Couro Couro Juiz Juiz Inventar Inventar Plantar 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 Campanha 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 Rufinho 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 Método Método LM vijas Vijando científico Vijando Riabundo Vijando chord Vijando Houve um, houve um, houve um, houve um, lagoa, 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 todo. Todo, todo, todo. Trombeta, 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 trombeta. Metade, metade, metade. Turante, 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 turante. Novo, novo, novo. Pera, 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 pera. Cometa. 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 Construção. 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 Ovo. 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 Trombeta Metade Metade Durante Durante De novo De novo Pera Pera Cometa Cometa Construção Construção Pumar 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 Refeição 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 Atriz 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 Feio 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio romance 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 tapagaio 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 resumo 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 sombrio 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 fumar fumar caloroso caloroso refeição refeição atriz feio 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 caixa de correio caixa de correio caixa de correio romance 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 tapagaio 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 resumo 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 sombrio 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 camada 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 Morto 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Concurso 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 Mão 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 Calamidade 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 Gigante Gigante Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Melancia 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 Influência 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 Camada Camada Morto Morto Ouvir por acaso Ouvir por acaso Concurso 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 Mão 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 Calamidade 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 Gigante 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Melancia 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 Inflúencia Influência Susto 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 Galeria 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Queijo 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 Qualidade 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 Leite 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 Escola 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 Resolute Resoluto Autónomo 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 Provista 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 Susto Galeria Cartão Postal Cartão Postal Queijo Queijo Qualidade Qualidade Leite Leite Escola Escola Resoluto Resoluto Autónomo Autónomo Provista Provista Parceria 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Morango 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 I forget 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 limite renascimento 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 janela 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 vaca 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 afetar 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 parceria parceria corpo de bombeiros corpo de bombeiros ao longo ao longo morango morango afroguete 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 limite limite renascimento 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 janela 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 vaca 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 afetar 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 frio avô praia de praia 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 Ritmo Prática 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 Coração 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 Completo 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 Autor 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 Coração 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 Fábrica 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 Avô Avô De praia De praia Rompas Rompas Ritmo Ritmo Prática Prática Coração Coração Completo Completo Autor Autor Crosta Crosta Fábrica Fábrica História 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 Bode 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 Semana 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 Forte 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 Passar 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 Lago 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 Cozinha 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 Missão História Bode Semana Semana Forte Forte Passar Passar Frio Frio Lago Lago Cozinha Cozinha País País Missão Missão Son 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 Seng 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 Alto Carteira 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 Proteger 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 Rapidez 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 Ocance 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 Lento 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Boané 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 Som Sangue Sangue Alto Alto Carteira Carteira Proteger Proteger Rapidez Rapidez Alcanço Alcanço Lento Lento Em linha Rita Em linha Rita Boané 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 Falar 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 Opinião 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 Balanço Plutão 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 Seu 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 Quer 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 Texta 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 Armário 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 Empresa 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 Falar Falar Terça Terça Opinião Opinião Balanço Balanço Plutão Plutão Seu Seu Quer Quer Texta Texta Armário Armário Empresa Empresa Pontapé 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 Tesouras 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 Advertir 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 Frequentemente 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 Sonolento 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 Libra 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 Medicum 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 Personagem 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 Elementar 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 Curiosidade 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 Pontapé Pontapé Tesouras Tesouras Advertir Advertir Frequentemente Frequentemente Sonolento 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 Libra 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 Médico 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 Personagem 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 Elementar 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 Curiosidade 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 Romancista 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 Clima 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 Refúgio 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 Bravo 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 Cigarra 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 Irmão 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 Banheira 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 Adicionar 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 Inteligência 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 Presa 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 Romancista Romancista Clima Clima Refúgio Refúgio Bravo 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 Cigarra 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 Irmão 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 Banheira 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 Adicionar 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 Inteligência Inteligência Presa Presa Pesar 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 Chato 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 Mer 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 Mistério 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 Enigma 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 CULHER CULHER ESCOPO 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 LARGURA 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 CIENTISTA 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 LARANJA 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 PESAR CHATO 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 MAR MAR MISTÉRIO 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 Escopo Largura Largura Cientista Cientista Laranja Laranja Campeão 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 Fotógrafo 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 Irmã 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 Cama 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 Saia 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 Gravata 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 Savedoria Sabedoria Conveniência 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 Destino 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 Pompa 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 Campeão Campeão Fotógrafo Fotógrafo Irmã Cama 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 Saia Saia Gravata 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 Sabedoria Sabedoria Conveniência Conveniência Destino 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 Pompa 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 Sala de jantar 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 Ponto, 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 triste, 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 queixo. Queixo, 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 queixo. Alma, 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 alma. Motivo. 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 Setembro. 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 Sorvete. 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 Sala de jantar. Sala de jantar. Ferramenta. Ferramenta. Ponto. Ponto. Triste. Triste. Queixo. Queixo. Chão. Chão. Alma. Alma. Motivo. Motivo. Setembro. Setembro. Sorvete. Sorvete. Estrangeiro-me. 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 Friado. 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 Escrever. 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 Memória. 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 Calendário. 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 Violinista. 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 Cubu. 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 Agência dos Correios Sistema 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 Obstáculo 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 Estrangeiro Estrangeiro Friado Friado Escrever Escrever Memória Memória Calendário Violinista Violinista Cubo Cubo Agência dos Correios Agência dos Correios Sistema Sistema Obstáculo Obstáculo Tia 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 Cerebro 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 Rápido Puxares 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 Educado 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 Relâmpago 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 Lareira 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 Função 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 Propaganda 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 Fábula 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 Tia Tia Cérebro Cérebro Rápido 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 Puxares Puxares Educado 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 Relâmpago 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 Lareira 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 Função Função Propaganda 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 Fábula Fábula Cisne 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 Queimar 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 Temor 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 Casa 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 Tempo 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 Toss 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 Sala de estar Tomate 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 Recuperar 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 União 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 Cisne Cisne Queimar Queimar Temor Temor Casa Casa Tempo Tempo Tosse 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 Sala de estar Sala de estar Tomate Tomate Recuperar 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 União União Altura 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 Amizade 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 Ilfante 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 Virtude 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 Feliz 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 Incomodar 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 Aceita 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 Reparar 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 Junho 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 Roltura Roltura Amizade Amizade Elefante Elefante Virtude Virtude Feliz 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 Chaleira Chaleira Incomodar Incomodar Aceita 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 Reparar 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 Junho Junho Frases 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 Banho Médio 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 Congelando 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 Média 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 Fume 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 Umidade 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 Helicóptero 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 Bem-estar 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 Anel 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 Frase Frase Banho 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 Médio Médio Congelando 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 Humidade. Helicóptero. Helicóptero. Bem-estar. Bem-estar. Anel. Anel. Conforto. 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 Pato. 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 Pescador. 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 Consciência. 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 Instrutivo. 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 Abelir. 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 Receber. 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 Desgosto. 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 Explorador. 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 Campo. 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 Conforto. Conforto. Pato. Pato. Pescador. Pescador. Consciência. Consciência. Instrutivo. Instrutivo. Abelir. Abelir. Receber. Receber. Desgosto. Desgosto. Explorador. Explorador. Campo. Campo. Olhar em volta. Olhar em volta. Olhar em volta. Olhar em volta. Primavera. 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 Pólo, 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 Pólo Esvaziar, Repolho, Repolho, Repolho Estalar, 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 Estalar Poder, 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 Poder Galo, Galo, Galo Truque Olhar em Volta Primavera Louco Louco Pólo Pólo Esvaziar Esvaziar Repolho 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 Estalar 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 Poder Poder Galo 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 Truque Truque Enfermeira 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 Infermeira Enfermeira Bis 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 Sinum 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 Refino-me Refino-me Sábado 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 Suspeito 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 Arma 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 Costela 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 Sujo 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 Tepino 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 Mito 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 Enfermeira Enfermeira Bif Bif Fino Fino Sábado Sábado Suspeito Suspeito Arma Arma Costela Costela Sujo Sujo Tepino 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 Mito 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 Tepino Tepino Tepino